Como bloquear as distrações que te impedem de ter produtividade, de você fazer mais em menos tempo? Tudo começa com o seguinte, quando a gente está falando sobre o foco, eu enxergo o foco como uma energia. Essa energia, ela normalmente é direcionada para algum lugar, pode ser para uma tarefa, pode ser para um objetivo, mas normalmente essa energia é direcionada para algum lugar e para o lugar que essa energia é direcionada, o indivíduo tende a ter resultado. Então, por exemplo, se você está focado aqui nessa aula, a sensação de que você vai sair dessa aula aprendendo realmente como bloquear as suas distrações e, consequentemente, você terá mais foco. Então, essa é a proposta aqui. E, tendo mais foco, você vai ter mais produtividade. Bom, existem várias formas de você bloquear as suas distrações, mas antes, só para não pecar na falta de clareza, só para todo mundo estar na mesma página. O foco, então, é uma energia, onde essa energia é direcionada para algum lugar e o foco tem dois aspectos. A gente pode se referir ao foco como foco no sentido de objetivo, ou a pessoa diz isso, você tem que focar no seu objetivo. Foco no objetivo, inclusive, é por isso. Esse é um dos motivos, essa é uma das razões pelas quais eu falo sobre não definir vários objetivos ao mesmo tempo. Na aula sobre clareza, mais especificamente sobre o princípio da intenção, eu falei sobre a importância do objetivo, falei como definir o objetivo, mas para não definir mais de três objetivos. Por questão do foco, certo? Inclusive, se você definisse apenas um objetivo, a sua chance de alcançar esse objetivo tendencialmente seria mais rápida. É claro, considerando os aspectos particulares de cada objetivo definido, mas se você definisse um objetivo, a sua chance é que você teria talvez esse resultado mais rápido, claro, dependendo do objetivo. Por quê? Porque você iria se dedicar mais. E o segundo aspecto a ser observado é a própria tarefa em si, ou seja, você se sentar e realizar a tarefa. Por exemplo, estudar. Se você senta e você estuda, você está, o quê? Tendo foco. Mas o foco pode estar relacionado no sentido de concentração, como também no sentido de atenção também. Mas não podemos negar que o foco é energia, e essa energia está sendo direcionada para algum lugar. No caso, ela pode estar sendo direcionada para um projeto, ela pode estar sendo direcionada para a tarefa em si que você está realizando, ela pode ser direcionada para algum tipo de atividade. A pergunta é, aonde você está colocando o seu foco? E hoje em dia, um dos maiores desafios que as pessoas enfrentam é realmente ter foco, certo? Porque as distrações são constantes, as distrações são frequentes, e essas distrações limitam o foco. Porque quando a gente está falando sobre foco, é apenas uma coisa, é apenas uma tarefa, é apenas uma coisa de cada vez. E aí a gente vai mergulhando e vai compreendendo sobre esse aspecto. Mas agora, como é que eu faço para conseguir bloquear? Porque veja bem, o foco é um pilar fundamental para que a pessoa consiga ter produtividade. Então nós temos aqui um objetivo, o objetivo é ter produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo. Para que eu consiga fazer mais em menos tempo, eu preciso construir três pilares. O pilar da clareza, o pilar do foco e o pilar da energia. O pilar do foco é um pilar de fundamental importância, porque uma vez que eu tenho clareza, ou seja, eu tenho clareza de quais são meus objetivos, eu tenho clareza da tarefa que eu tenho para fazer agora, e essa tarefa é minha prioridade, eu preciso ter foco, eu preciso direcionar essa minha energia nessa tarefa. E se você tiver foco na tarefa, você vai entregar a tarefa mais rápido, você vai fazer mais em menos tempo. Se você tiver foco na tarefa, você vai ter melhores resultados. Ou seja, você vai conseguir absorver muito mais o resultado daquela tarefa. Então, por exemplo, se a pessoa está estudando, a chance de que essa pessoa aprenda muito mais, se ela estiver focada na realização daquela tarefa, é maior do que se ela estiver distraída. Porque se a pessoa estiver realizando uma atividade física, e ela estiver focada naquela atividade física, naquele exercício que ela está realizando, a chance dela ter um resultado é muito maior do que se ela estiver distraída ali, olhando para um lado, olhando para o outro, e por aí vai. Então, assim, o que você foca se expande, tá? Então, se todos os dias você faz algo e faz com foco, vai tender a ter resultado. Mas agora vem a pergunta, né? Como que eu faço, Vitor, para poder bloquear? Eu já entendi que o foco é importante para que eu possa ter produtividade, mas aí fica a pergunta, como que eu consigo ter foco? Ou como que eu consigo bloquear os sabotadores, do foco e os sabotadores da produtividade? Porque é o seguinte, distrações é algo que vai acontecer, mas se você souber como lidar com elas, se você souber como se antecipar em relação às distrações, você vai conseguir se bloquear e vai conseguir se proteger em relação a elas, te tornando uma pessoa mais focada na tarefa e gerando mais produtividade. Mas aí, como é que a gente faz isso? Como bloquear as distrações que têm te limitado a ter produtividade, a fazer mais em menos tempo? Para isso, existe um princípio. Lembrando que princípios são fundamentos essenciais, é aquilo que é essencial, é aquilo que é fundamental para atingir o resultado. É aquilo que é essencial. No caso, o fundamento que eu vou apresentar aqui para você, o princípio que eu vou apresentar, é o princípio do foco pleno. Esse princípio tem como intuito, tem como propósito, te apresentar, realmente te preparar para você bloquear as suas distrações. Bloqueando as suas distrações, você vai conseguir ter foco. Porque foco, às vezes, é uma coisa que a gente já tem, a gente só precisa ter ela. O foco é uma coisa que a gente já tem, às vezes, a única coisa que a gente precisa é estar bloqueando as distrações, que a gente vai conseguir se concentrar mais na tarefa que a gente está realizando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Primeiro passo, primeira técnica para você poder bloquear as distrações e ter mais foco é você desligar as notificações do celular, dos aparelhos. Veja bem, imagine que você está sentado trabalhando, estudando ou você está realizando a tarefa que você está realizando no seu dia a dia e aí o seu celular está com o som ligado, está com a notificação ligada, está com o wi-fi ligado e aí chegam as mensagens. Aí chega notificação das redes sociais, mensagem, chega notificação de pessoas que curtiram a sua foto, que comentaram a sua foto na rede social. Aí vão surgindo as notificações, notificações de novos filmes, novas séries para você poder assistir em alguma plataforma de streaming. Então vão surgindo as notificações, você vai recebendo e você pega o celular. Por questão da curiosidade, por questão de sentir um prazer ali ao pegar o celular, então você pega o celular e fica nas redes sociais. Aliás, aí depois de um tempo você volta, depois de 5 ou 10 minutos você volta para a atividade, para a tarefa que você estava realizando. Aliás, tarefa é essa que é a sua prioridade, tarefa é essa que é importante você realizar, que você já definiu que é uma tarefa prioritária para você. E aí depois novamente toca as notificações e recomendação de filme, aí você volta para a tarefa. E o curioso pessoal é o seguinte, o nosso cérebro ele leva um tempo para se concentrar na tarefa. Cada pessoa tem o seu tempo para se concentrar na tarefa, tem pessoas que levam pouco tempo, tem pessoas que levam mais tempo. Mas tem pessoas que levam até 15 minutos para começar a se concentrar, para começar a ter foco na realização da tarefa. Então o que que acontece? Como é que a pessoa vai começar a ter foco na realização da tarefa se a atenção dela está sendo direcionada para outra atividade? Então se no momento em que ela vai realizar aquela tarefa, toca a notificação e ela vai pegar o celular. Ela está sendo chamada a todo momento. Então qual que é a recomendação? A recomendação é pegar o celular e desligar as notificações. Desligar as notificações, desligar as notificações de todos os aplicativos, certo? Todas as redes sociais, todas as redes que você recebe mensagem, notificação de pessoas que curtiram as suas fotos, notificação de plataformas de streaming, todas. Você pode até desinstalar aplicativos que você já não utiliza, mas aí a gente vai falar sobre isso em um próximo momento aqui. Mas desligar as notificações. Quando você estiver trabalhando, esteja só trabalhando. Então desliga as notificações. Desliga essas notificações. Quando você tiver um tempo, aí você vai lá e pega o celular, mas não quando estiver realizando a tarefa. Quando você estiver realizando uma tarefa, o que é mais importante é a tarefa. Então desliga as notificações do celular, tem pessoas que tem mais de um aparelho, desliga os dois aparelhos. Tem pessoas que tem, além de celular, tem tablet, desliga do tablet também a notificação. Esses toquezinhos de mensagem. Além de desligar as notificações, gente, é recomendado você, além de desligar as notificações de todos os aplicativos do seu aparelho, é recomendado você deixar o celular em modo silencioso, deixar ele em modo avião e desligar a internet. Por que desligar a internet? No caso da pessoa te ligar por algum aplicativo de chamada e tal. Então, desligar o Wi-Fi do seu celular, desligar a internet do seu celular, desativar as notificações. Dessa forma você vai conseguir ter mais foco. O que eu pergunto para vocês? O que eu pergunto para vocês? É, ou não é um problema, o aspecto da notificação. Como é que a pessoa quer ter produtividade desse jeito, gente? Sem foco na tarefa. E aí, o interessante é que a pessoa não faz nenhuma das duas coisas bem feita, com excelência. Ela vai responder as mensagens correndo, ela vai ver o que vai ver no celular correndo e também não vai realizar a tarefa bem feita. Por quê? Porque ela já sabe que depois ela vai ter que pegar o celular de novo. Então, isso é um problema. Mas aí a pessoa vai falar, ah, mas tem algo importante que a pessoa quer me mandar aqui e tal. Gente, nada é mais importante do que a tarefa que você está fazendo naquele momento. Se algo for importante, diga a pessoa para ligar para o seu telefone fixo e por aí vai. Ou já orienta as pessoas. E a gente vai falar sobre isso agora nas próximas técnicas. Mas se liga as notificações. A próxima técnica é faça apenas uma coisa de cada vez. Então, a próxima técnica para você ter foco é faça apenas uma coisa de cada vez. Se você chegar para poder fazer uma tarefa, o seu foco deve ser só a tarefa que você tem para realizar, certo? Se você trabalhou corretamente, construiu corretamente o pilar da clareza, você com certeza tem um planejamento, tem um planejamento do dia. Nesse planejamento do dia tem ali as suas tarefas que são a sua prioridade para o dia. Pega uma dessas tarefas no horário que você especificou e vá realizando essa tarefa. Uma tarefa de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Primeiro você vai realizando uma tarefa de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Não é incomum a tentação do multitasking. Ou traduzido, a tentação do multitarefas. Fazer várias tarefas. Ao mesmo tempo, eu já te falo, tem tarefas que você pode fazer ela em conjunto com a outra, mas vai sair limitada. Então, por exemplo, lavar a lúcia enquanto escuta a música. É uma tarefa que sim, pode ser feita, mas tem tarefas que exigem muita energia. Exige que o seu foco esteja pleno ali na realização daquela tarefa. Então, por exemplo, lê um livro. Uma tarefa que vai exigir sua atenção. Gravar um vídeo, escreva um relatório. São tarefas que exigem muita sua atenção. Então, não use multitasking. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou ocupado ou algo nesse sentido pode te ajudar para que as pessoas compreendam que naquele momento, naquele momento você está trabalhando, você está estudando, você está com foco pleno. Então, isso é uma outra forma do que você já está se preparando para distrações. E não é que as pessoas fazem intencionalmente, não é que é algo intencional, às vezes é algo importante que elas querem estar conversando com nós, mas é importante a gente estar se preparando para isso também. Porque tem momentos para fazer reuniões, tem momentos para conversar com as pessoas, mas também tem momentos para poder se sentar e se dedicar na tarefa. Por falar em momentos para fazer reuniões para fazer reuniões, então, já foi apresentado para você o princípio da organização e não deixe de implementar esse princípio porque ele te ajudará a bloquear um pouco as distrações do ambiente. Será compartilhado com você o princípio da organização e será compartilhado com você o princípio de Pomodoro, o princípio da agenda e o princípio da otimização que vão te ajudar a construir o pilar do foco. Todos esses princípios te levam ao foco e te ajudam a diminuir as distrações, então, não deixe de implementar. É recomendado que você também saiba se adaptar às situações quando você tem muitas distrações no ambiente. Então, por exemplo, às vezes você trabalha em um ambiente que tem pessoas o dia inteiro, pessoas andando para lá e para cá e você precisa se concentrar. Então, saber se adaptar a essas distrações também é importante. Então, para isso, você pode, às vezes, utilizar de algum recurso, como, por exemplo, um fone de ouvido, como, por exemplo, um fone de ouvido, como, por exemplo, essa é uma grande forma. Entender que, apesar de eu estar em um ambiente barulhento, eu tenho o foco do que é para fazer. Você tem que ter consciência, eu sei o que é para fazer e eu vou fazer o que é para fazer. Mesmo tendo barulho, mesmo tendo ruído, mas, de preferência, se você puder optar, escolha um ambiente calmo e tranquilo, sem distrações. É interessante você bloquear, ou você... É importante você desinstalar do seu celular aplicativos que você não usa, tá? Procurar aplicativos que você não usa, excluir conversas, excluir contatos, sair de grupos que você não participa e que não agregam nada na sua vida. Procurar deixar de seguir pessoas em redes sociais, só seguir quem realmente você consome conteúdo. Tudo isso são formas de você manter o foco no que é importante. Nas pessoas que são importantes, nos projetos que são importantes para você, pois o seu foco é limitado. Não tem como você dar atenção a tudo e nem a todos. Então, para isso, é importante você o quê? Estar cuidando dele. Então, deixe no seu celular só os aplicativos que você utiliza. Deixe nas conversas, só as conversas que você utiliza, só com as pessoas. Você não conversa com todo mundo, imagina. Então, deixe só as pessoas que você conversa, né? Só os grupos que você participa e por aí vai. Recomendado você deixar de acessar certos sites, tá? Bloquear certos sites para você conseguir ter foco. Gente, essas são algumas das recomendações para você poder ter mais foco, né? Eliminar as distrações, né? Bloquear as distrações para você poder conseguir ter mais foco. Recomendo que você aplique todas elas na prática para que você possa, de fato, ter foco. Tá ok?